E até muito mesmo antes da Jubezco, né? Então, eu me alegro muito de poder estar aqui hoje compartilhando com vocês. Pude estar à tarde lá no Kids Games, foi muito bom, foi muito gostoso. Toda aquela criançada, sol escaldante, mas foi muito bom. O Marcelo falou que eu ia só fazer algumas salas bem rápidas, nas nossas próximas programações. Mas a Jubezco tem tentado chegar nos quatro cantos do nosso estado. É meio difícil, né? Porque São Paulo é um estado muito grande. Mas a gente tem tentado descentralizar um pouco as nossas atividades. E a próxima delas é o aniversário, nossos 92 anos. A Jubezco, apesar de ser jovem batista, já não é mais tão jovem assim. Vai ser dia 28 de maio lá em Bauru. E a Jubezco, com certeza, vai conseguir lotar um ônibus com a gente para lá. Então procura o Marcelo, a Ana Raquel, o pessoal da diretoria da Juba Gran, para ter mais detalhes. Noite e o dia vai ter a Academia de Líderes. À noite uma celebração muito gostosa, com o Ronaldo Bezerra, o Rogério Quadra vai pregar. Então a gente faz questão que você participe. Tá bom? Também a gente tem a nossa caravana para despertar, que é o Congresso dos Jovens Batistas de todo o Brasil. Vai acontecer em julho, na Píblia de Curitiba. Procura os meninos depois, são mais informações também. Ou manda um e-mail para a Katia, no executiva.org.br, e ela pode passar todos os dados para vocês. Como eu disse, eu estou muito contente, muito contente mesmo de estar aqui. E eu estou contente não só pela amizade, pelo carinho que eu sinto pelos jovens aqui dessa Juba, mas também pelo carinho que eles demonstram por mim, mas eu estou feliz porque eu sei que a Juba Grã é uma Juba que tem se preocupado em fazer a vontade de Deus. Todas as vezes que eu vejo as programações, e eu olho, e tenho notícias do que está acontecendo aqui pela Juba Grã, eu vejo jovens muito envolvidos, muito preocupados com aquilo que o Senhor quer fazer aqui na sociedade, aqui na redondeza. Não são jovens que estão preocupados em ficar só dentro das igrejas, mas querem sair e expandir no meio de Deus. Isso é muito bom. Isso é ser o jovem batista, é levar a palavra de Deus para todas as pessoas que precisam. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje algumas verdades que eu encontro na vida de um jovem aqui na Bíblia. Eu gosto muito de olhar para os exemplos bíblicos, apesar de às vezes parecer que a vida deles era uma vida muito diferente da nossa, eles viviam em outra realidade, outro mundo, era outro tempo, mas eles eram jovens, boizinhos nós. Eles podiam ter internet, TV a cabo, ou será o que nós temos hoje, eles não tinham no passado, mas eles eram jovens igual a você, tinham os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, as mesmas tentações, enfrentavam os mesmos dilemas, estava guardado a época que viviam, eles eram jovens, iguaizinhos, eu e você. Então são jovens que dão para a gente aprender muito com a vida deles, porque não eram super-heróis, não eram pessoas que eram dotadas de capacidades super-especiais, não, eram gente como a gente. Então nós podemos olhar para a vida deles e aprender coisas muito importantes e que podem ser praticadas na nossa vida porque eles eram igual a nós. Eu quero hoje olhar para a vida do Daniel. Daniel, um jovem muito especial na minha vida, porque eu tento aprender muita coisa com ele, e muito especial na Palavra de Deus, porque é um cara que nos ensina muita coisa, muita coisa importante. Então, olha para a sua Bíblia aí, no primeiro capítulo do livro de Daniel. Daniel, capítulo 1. Nós, na nossa vida, a gente tem que tomar muitas decisões. A gente é feito de decisões. Para vir para cá, você tem que decidir que roupa vai cruzar, e você decide toda hora. E todas as suas decisões, elas geram consequências. Tudo que você faz gera uma consequência. A física tem uma frase muito bonitinha, para explicar mais ou menos isso, que fala que toda ação gera uma reação. E é bem isso mesmo, porque o que eu faço causa uma reação, causa alguma consequência. Eu quero ver hoje com vocês algumas ações, e que geram uma consequência muito importante na nossa vida. Daniel, capítulo 1. Vamos ler juntos. Diz o seguinte. O terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilória, veio a Jerusalém e a Sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico de boa aparência, cultos inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante três anos, e depois disso, passariam a servir ao rei. Entre esses, estavam alguns dos que vieram de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes, a Daniel, Deusbito e Sazar, Ananias, Sadrach, Misael e Pesach e Azarias, Abimeiro. Daniel, contudo, decidiu não tornar-se impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para servir deles. Deus disse que o homem fosse bondoso para com Daniel, e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse ao Daniel, Tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se eles acharem menos saudáveis do que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel, então, disse ao homem, que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de seus amigos. Peço-lhe que façam-nos uma experiência durante dez dias. Não nos dê nada a comer, além de vegetais e água para beber. Depois compare nossa aparência com a dos outros jovens que comerão a comida do rei. E trate os seus cérebros, de acordo com o que concluiu. Assim, o carregado tirou toda a comida especial e o vinho. Versículo 16, que havia sido designado no lugar disso e lhes dava vegetais. Versículo 18. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazendo a sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou na boca do Nozônio. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparado a Daniel e as suas amigas. A história de Daniel, eu acredito que aqui todos, ou a maioria, conheça. A boca do Nozônio foi lá, assistiu o Seresalém, fez o povo lá cativo. E, um dado que eu não sabia, acabei de terminar estudando esse texto, nessa mesma ocasião, foi uma ocasião onde a Babilônia estava crescendo muito, eles estavam expandindo o império de uma maneira muito intensa. E talvez o rei não tivesse pessoas gabaritadas, pessoas cultas o suficiente para ser vindo, para ocupar posições importantes ali no palácio. E daí veio essa decisão dele, chamaram alguns dos judeus para fazer isso, para tomar essa posição. Entre essas pessoas que o rei traz de Jerusalém, para serem preparados para trabalhar, Daniel eram os amigos dele. Jovens, com certeza, muito inteligentes, de família, nobre. Jovens, que tinham, talvez, destaque no meio de onde estavam. E traz eles ali, para passar esse tempo de experiência e preparo para depois ser vindo no seu palácio. O que eu quero ver com vocês hoje, é exatamente essa atitude que o Daniel tem aqui. O Daniel fala, ele decide, no versículo 8, não se tornarem puro com a comida do rei, nem com o seu vinho. Eu acredito, meus filhos, que a nossa vida deve seguir alguns padrões. Nós devemos seguir um padrão pré-determinado por Deus. Não tem como a gente viver, se quer ser jovem, impactante, adulto, Senhor, Senhor, impactante na sociedade, se a gente não viver a nossa vida, de acordo com um padrão que Deus já estabeleceu. E o primeiro padrão que eu vejo aqui na vida do Daniel, dos amigos dele, é que nós não podemos nos intimidar com a pressão da sociedade ao nosso redor. E a gente deve se manter longe do pecado, das impurezas, longe do erro, longe do engano. Por que eu falo aqui a gente não deve ceder às pessoas? Você imagina que o Daniel e os amigos deles, eles estavam no meio de todo um contexto ali. O reino deles foi invadido, eles viraram prisioneiros, o rei manda trazê-los para a Babilônia para eles se prepararem, e eles só faziam parte de todo um contexto. Para o Daniel, para os amigos dele, fazer parte de todo o banquete do rei, participar de tudo aquilo que ia acontecer ali, talvez não fosse nada que causasse escândalo. Talvez, na verdade, todo mundo pressionando, meu, você está doido. Você precisa poder também, precisa participar disso. Nós, no dia a dia, aqui hoje, quando a gente vive aqui na sociedade, nós sofremos pressão de todos os lados. Às vezes, lá no trabalho, todo mundo quer te pressionar para que você, eu esqueci a palavra agora, só negue o imposto de renda. Talvez todo mundo quer te pressionar para que você minta o valor do seu vale-transporte, para que você ganhe a mais. E você não pode ceder a essas pressões, mesmo que pareça normal e corriqueiro, que está todo mundo fazendo. Toda aquela galera que veio com o Daniel, o Zadá, o Zadá, o Zadá e o Abidirego, ali para a Babilônia ser preparado, para trabalhar com o rei, todos eles estavam fazendo aquilo que o rei determinou. E para o Daniel e os amigos dele, talvez não iam ser nada demais. Talvez, no nosso dia a dia, quando a gente olha ao nosso redor, as coisas não pareçam ser demais. Talvez, todo mundo está fazendo e você acha que é super normal fazer, porque todo mundo faz e eu também vou fazer. Você precisa, meu querido, não ceder à pressão. Para seguir uma vida no padrão que Deus quer que você siga, você tem que se manter firme. E se manter longe daquilo que é impuro. E se manter longe daquilo que não agrada ao Senhor. Não tem como saber o que é impuro e o que não agrada ao Senhor se você não vive uma vida ali juntinho com Deus. Talvez a gente possa pensar assim, eu já pensei muito nisso, mas o que tinha a ver comendo aquelas comidas ali, né? Pô, fazia parte de todo o treinamento, fazia parte de todo aquele período de experiência do Daniel. O Daniel não estava cedendo a nenhum capricho, nem dele, nem de Deus. O Daniel não estava com nenhuma frescura naquela situação, mas ele sabia exatamente o que fazer, porque o Daniel tinha intimidade com Deus. É você seguir uma vida que eram os padrões que Deus quer que você siga. Você tem que estar muito ligado com Ele. E a partir disso, você consegue não ceder às pressões que estão ao seu redor e se manter longe da impureza. Isso não é um tópico, irmão. Não é inalcançável. Às vezes, quando a gente lê isso na Bíblia, parece algo assim muito distante da gente. Fala, pô, isso aí funcionou com o Daniel. Mas comigo não é assim. Como eu falei no começo, o Daniel é igualzinho em você, de carne e osso. Ele sofria as mesmas pressões, as mesmas dificuldades, as mesmas dúvidas. Não tinha nada nele que o fazia diferente de nós. Ele era um jovem que tinha que ter com Deus, igual eu e você. Nós precisamos nos manter longe das impurezas. Manter-nos firmes diante das pressões que a sociedade faz em cima da gente. É muito comum hoje, se você vê TV, se você vê filmes, se você ouve rádio, tem muita porcaria sendo ensinada. Todos os valores têm sido invertidos na sociedade. Hoje, se você é um jovem que quer se manter puro antes do casamento, você é taxado como um exceito, como um louco, como um coitadinho. É verdade, não é? Se você já ouviu um comentário que falava assim, eu tenho pena de você. Foi esse o comentário. É essa a visão que a sociedade tem. Eu estou falando aqui sobre vida sexual, mas é sobre tudo. É sobre sonegar imposto. No final do mês agora, tem um prazo de declaração de imposto de renda. E quantos crentes estão sonegando, estão burlando a lei, até mesmo para ceder a pressão. Quando, há um tempo atrás, eu trabalhava no exército, e chegava essa época de declaração de imposto de renda, era uma pressão muito grande, porque todo mundo dava um jeitinho. Todo mundo tinha um contador lá que conseguia fazer algumas manobras, e o cara conseguia restituir todo o valor. E se você não participa disso, você é taxado de, desculpa, a palavra é otário, ou, você não pode ceder as pessoas que estão ao seu redor, porque não é isso que Deus quer para você. Ele quer que você se mantenha firme, e se mantenha longe das circunstâncias. Deus, Obrigado.